Música Guarde o que seu amigo tá falando, o que seu irmão tá falando nessa manhã. Se você é consumidor de pornografia, não brinque com a sua capacidade pra com o pecado. Não duvide de você. Olha o salmista, não duvide do que um homem é capaz de fazer num dia apenas. Pastor, então eu posso ser um abusador? Sim. Nem todo consumidor de pornografia é um abusador, mas todo abusador é um consumidor de pornô. E o pornô é igual cebola, várias camadas. Ele vai dessensibilizando. Quando a gente fala de vício em pornô, a gente não está dizendo que você está viciado no conteúdo. Você está viciado em quê? Dopamina. O cara é viciado em crack. Ele não está viciado na pedra, ele está viciado na liberação química da substância. Então, era muito mais difícil, no passado, a pornografia cauterizar a personalidade masculina porque não havia consumo massificado. A internet não era, para a nossa época, o que é hoje. Era a discada, irmão. E hoje, dessensibiliza fácil pelo autoconsumo. Aí, homem e mulher não servem mais. O cara já gozou tudo que tinha no pornô básico. Vai para um novo nível. O novo nível não dá mais a sensação da droga no corpo. Vai para um novo nível. Por que o mundo parece que virou gay? Não virou, irmão. Sabe o que está acontecendo? Os homens romperam a fronteira sexual. 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 Os homens romperam a fronteira sexual.